O sol, manhã de flor e sal E a areia no batom Farol, saudades no varal Vermelho, azul, marrom Eu sou o cordão umbilical Pra mim nunca tá bom Eu sou o queimando meu jornal Minha voz, minha luz, meu som Todo homem precisa de uma mão Todo homem precisa de uma mão Todo homem precisa de uma mão